Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e a gente tá na nossa parte 18 do nosso detonado aqui, ou gameplay de Castlevania Symphony of the Night. No último vídeo, a gente conseguiu salvar o Richter e teve acesso ao castelo invertido. Até então a gente não explorou nada ainda, como a gente pode estar vendo no mapa. Só que antes da gente dar continuidade, vamos voltar pra buscar duas coisas, ou... Aliás, mais de duas coisas que a gente acabou deixando pra trás. Entre elas, um familiar, que a gente deixou pra trás a fada, e a gente vai pegar dois itens que basicamente podem ser considerados secretos, porque você, se você já não jogou ou viu, você nunca vai imaginar como é que pega. Então é o seguinte, a gente vai ter que vir nessa área do mapa aqui onde tá apontando essa seta pra vocês, e a gente vai acessar a região onde a gente vai pegar o familiar que a gente precisa. Pra isso a gente vai pro teleporte mais próximo que a gente tiver, que provavelmente é o teleporte que vai pra prisão, tá bom? Vamos lá. Acho que esse aqui é o do body. Beleza, de primeira. Então lembrando que a área mais fácil pra gente acessar vai ser pela prisão vindo por aqui. Opa, já fiz errado. Eita. Pronto. 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 Mais fácil. Opa. E pronto. Gente, é aqui. Nessa área. Nesse ponto do mapa aqui. A gente vai vir aqui e vai quebrar o teto. Pronto. Lembrando que a gente já tem essa fada que está equipada. E agora a gente vai encontrar outra fada. Que é a Fairy Card. Eu tinha confundido no outro vídeo lá. Falando que a parte do Coliseu era fada. Porque eu estava confundindo com essa parte. E realmente, aquele demônio que a gente achou no outro vídeo. O de máscara. Ele só tem na versão japonesa do Play 1. Mas na versão do PSP e afins tem. E eu não sabia. Porque eu não joguei a versão do PSP. É bom, né? Porque pelo menos na versão americanizada. Dá para deixar a voz em inglês. E ter acesso a todos os demônios que teriam na versão japonesa. Isso é bem legal. Então beleza. Agora que a gente pegou a fada. A gente pode deixar ela equipada. Porque tem um troféu relacionado a ela, tá? Só que para isso ela precisa estar no nível 12. Para ela começar a cantar. Deixar ela equipada. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá para a biblioteca. Vamos cortar o caminho. Se você tiver o... O... Library Card. Já usa ele, tá? Ixi, que sem educação. A fada estava se apresentando e eu já cortei ela. Tá, a gente está na cara do gol ali. Para comprar item. Mas não é isso. A gente tem que vir por baixo. A gente tem que vir por baixo. Acho que tem um chato esses bichinhos que pulam. Se bom que aqui a gente já vai completar o mapa que a gente não tinha feito. Seguinte. Nessa parte aqui. Tecnicamente quando a gente vier aqui a primeira vez. Não vai dar para fazer muita coisa além de pegar esse item aqui. Que é o Bronze... Bronze Curaça. Sei lá. Como pronuncia isso. E a gente tem esse caminho aqui, ó. Tá vendo que tem um somzinho? Se a gente usar aquele item. Que a gente vai com tudo para cima. A gente já vai pegar um upgrade de vida. Só que a gente vai ficar batendo na cadeira do... Do bibliotecário. O cara que vende item para a gente. Então para isso a gente vai ter que ficar fazendo isso até ele dar um item para a gente. Pronto. Ele deu um anel de arcana para a gente. Então a gente pegou esse anel. É bom a gente ter equipado. Deixa eu até trocar aqui que eu estava esquecendo. Cadê meu escudo? A gente vem aqui, ó. Então a gente vai ter dois. Esse anel de arcana. Ele tem uma característica específica. Que é... Ele aumenta a chance de vir um item errado. Então é importante a gente equipar ele. Tanto que, ó. O Mystic não está... Beleza. Tirei. Agora sim. Agora que a gente pegou esse anel. Equipou ele. A gente tem a chance de ganhar um item específico. Só deixa eu deixar... Esperar encher meu MP ali. Porque a gente vai ficar batendo até vir. Então pode demorar. Como pode vir rápido. Pronto. Agora sim. A gente começa a brincadeira. Se eu não me engano, ele vai trocar mais dois itens. Em tese, esses itens são secretos, tá? Então não tem como comprar. Isso não acha. Ó. A túnica do Drácula. Excelente. E tem mais um. Vamos ver se dá tempo antes de acabar o meu MP. Ah, não deu. Vamos lá. A gente já pegou a túnica do Drácula. A gente estava com a Diamond Plate. E a túnica do Drácula... É forte. Ela aumenta o ataque. Ela aumenta a condição. Ela aumenta a inteligência. Ela aumenta a sorte. Ela aumenta tudo. Só abaixa a defesa em um. Mas, pô. Abaixar a defesa em um pra aumentar tudo isso, compensa. Bom, como eu me pechei de novo, vamos continuar. Porque falta um item. O importante... Pronto. Veio. Dropou. Se liguem nesse item aqui específico. Isso aqui, ó. Axe Lord Armor. Ela aumenta a defesa em um, só que cai tudo. Só que, ó, que legal. Essa armadura provavelmente é mais pra zoeira. Você fica totalmente transformado. O único que você faz é pular e dar machadada. Só que o dano é considerável. Só que a compensação mesmo é mais pra zoeira. Tipo, você não vai ficar usando ela. Porque ela tem um pulo ridículo. Não dá pra fazer muita coisa. Ela não abre porta. Ela não atravessa, tipo, nada. Então é mais só pra você zoar. Vamos ver a defesa dela. A defesa dela é boa. Você vê que eu acho que esse inimigo tá dando dano pouco. Aí, ó. Só que ela não abre porta. Então essa é a diferença dessa armadura. Então esses foram os itens que a gente dropou aqui. A gente pegou um Purgate de Vida. A gente pegou o Anel de Arcana. Que é muito interessante pra você encontrar itens raros. Então, se tem algum inimigo que demora muito pra dropar item. Isso aqui vai aumentar a chance de vir algum item raro daquele inimigo. Tipo, vamos supor que a chance de vir um item específico de algum inimigo seja de 1%. Então esse anel vai aumentar a possibilidade desse item ser dropado pra você. Então é bem interessante. Bom. Então, galera. É isso a nossa parte 18 do vídeo. Era mais pra eu mostrar pra vocês o que ficou faltando. Que era a segunda fada. Esses dois itens que a gente pegou aqui na biblioteca. Dois não. Três, né. O Anel de Arcana. Que aumenta a possibilidade de vir itens raros. A Túnica do Drácula. E essa Axial Lord Armor. Que seria mais pra uma zoeira dentro do jogo. Mas é item do jogo. Então, é isso, galera. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like aqui embaixo. É novo por aqui? Se inscreve no canal. E ativa o sino pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso, galera. Valeu, falou e até mais.